A estação do Corpo de Bombeiros em Itapira já iniciou suas atividades operacionais. O atendimento à população começou logo após a cerimônia de inauguração, realizada na tarde da última terça-feira, dia 11 de julho. O evento reuniu diversas autoridades políticas e militares e trouxe ao município o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite. A estrutura inicial da base, instalada na Avenida Comendador Virgulino de Oliveira, na Vila Isaura, conta com 15 bombeiros e duas viaturas, sendo uma unidade de resgate e um caminhão autobomba de salvamento. São 15 profissionais extremamente preparados que, junto com os bombeiros voluntários, junto com os profissionais de defesa civil, sem dúvida alguma vão ampliar a capacidade de atendimento da população. Inaugurar o quartel e, detalhe, um autobomba salvamento que está aqui na nossa frente, esse caminhão de quase 2 milhões de reais, perfeito. Cerca de 1 milhão e 800 mil reais, zero quilômetro aqui para Itapira. Uma unidade de resgate zero quilômetro, valor de quase meio milhão de reais. Então nós estamos disponibilizando para a população de Itapira ferramentas e profissionais da mais alta qualidade para que isso se traduza num ótimo atendimento na população, salvando vidas, combatendo incêndios, tirando vítimas presas em ferragens. Espera que isso não aconteça, mas se acontecer, o tempo resposta vai ser muito mais rápido. Integrantes do alto escalão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também marcaram presença e destacaram os ganhos para a população com o início da operação dos bombeiros na cidade. Mais segurança para a cidade que já tinha o seu Corpo de Bombeiros Voluntários, agora trabalharão, ombro a ombro, com um só objetivo. Salvar vidas, preservar o patrimônio, manter o meio ambiente, apoiar a nossa defesa civil, tudo em prol da população. Não é apenas uma implantação de serviço, é sim a integração da cidade de Itapira ao sistema estadual de atendimento às emergências. Por enquanto, a estação dos bombeiros aqui em Itapira vai funcionar aqui na Avenida Comendador Virgulino de Oliveira, anexa à base da defesa civil de Itapira. Futuramente, a corporação militar deverá ganhar uma sede própria, em uma área com mais de mil metros quadrados, que será cedida pelo município no Parque Santa Bárbara. Já enviamos um projeto de lei à Câmara Municipal para sessão de uso de um imóvel com área de mil e setenta e quatro metros quadrados, pelo prazo de vinte anos. Enquanto o documento tramita no legislativo, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil irão compartilhar o mesmo imóvel. Mas ainda durante a solenidade de inauguração, o secretário estadual de Segurança Pública já garantiu a liberação de recursos para a construção da sede definitiva. Almocei com o prefeito hoje, e aí ele falou Secretário, eu estou aqui disponibilizando um terreno de mais de mil metros quadrados para a gente construir de forma definitiva um quartel, uma sede própria do bombeiro. Eu falei, se o senhor conseguir o terreno, eu garanto o recurso do Estado para a gente construir um projeto que a tenente Laís Marcatti, que é filha da terra aqui, Itapirense, vai desenvolver, vai entregar para a gente. E a gente volta para a inauguração do novo quartel, se Deus quiser, em breve. O telefone 193 da Estação Itapirense ficou à disposição horas depois da solenidade de inauguração da Estação do Corpo de Bombeiros aqui em Itapira. A gama de atendimento do Corpo de Bombeiros é ampla, desde animal em situação de risco, afogamento, vítima presa na ferragem na rodovia, acidente de trânsito, acidente doméstico, aí entra queda da própria altura, queimaduras. Então, a gama é muito ampla de atendimento. Então, é um serviço bem completo para a população.